Olá, traders mais amados, galera, índice tá caindo aqui, 0.51 de queda, tem muitos contratinhos lá pra baixo, muito cuidado com compra de índice aí, tá galera? Minha sugestão é, aguarde subir pra vender, muito cuidado com compra. Já na doletinha aqui, tá fazendo topo atrás de topo, muito cuidado, já fez mínima lá, 20 pontos abaixo e tá rompendo topo de novo aqui, já buscando ajuste de ontem, tá? Eu coloquei aqui o resultado de ontem pra vocês, 22 do 2 de dezembro, tá? Batemos a meta, levei os dois stops ali, 248 de prejuízo e um lucro de 2,500, tá bom galera? No começo, galera, busque apenas o gerenciamento de risco, tá? Quem tá aprendendo, 100, 200 ao dia, depois vocês buscam valores assim, tá? Porque é mais fácil perder do que ganhar. Acesse o grupo do WhatsApp e venha aprender com a gente. Aquele abraço, tchau.